Eu acho que eu devo uma explicação pra vocês sobre o meu apartamento de revista. Um tempo atrás eu achei que esse apartamento seria a realização de um sonho e por um tempo eu continuei achando isso, só que eu quero falar sobre algo que as pessoas normalmente não falam que é que tudo que tá na internet, que é bonito na internet, é bonito na vida real. Eu aluguei esse apartamento com a intenção de comprar e reformei ele todo e no final deu tudo errado. Mas bora começar essa história do começo. Era a primeira vez que eu ia morar sozinha e eu tava muito animada. Eu resolvi que ia procurar um lugar, que eu ia conseguir diminuir a quantidade de coisas que eu tinha. Eu fiz uma limpa nas minhas coisas pra caber nesse apartamento. Só que foi no meio da pandemia, então eu sentia que eu precisava realizar meus sonhos porque o mundo ia acabar a qualquer momento. E foi aí que eu lembrei de um post na internet de uma blogueira famosa que tava reformando o apartamento e eu falei, cara, eu quero isso. Eu quero essa vida, eu quero ter esse lugar, eu quero que o meu apartamento seja incrível, eu quero ter um apartamento de revista. Mas o que era pra ser um sonho acabou virando um pesadelo e o maior desperdício de dinheiro que eu já fiz na minha vida. Eu aluguei esse apartamento, reformei inteiro com a ideia de vir morar aqui. Mas com o tempo, aqui ficou muito pequeno pra mim. Pelo meu trabalho, pelas coisas que eu faço, era tudo muito apertado e eu sinto que o projeto não foi realista pra minha vida. Mesmo sabendo que a minha vida não caberia mais aqui, eu queria ter esse apartamento pra minha mãe morar, pra algum amigo morar ou pra alugar pra outras pessoas porque eu realmente fiquei apegada nesse projeto porque eu vou contar pra vocês tudo que eu passei pra isso aqui ser realizado. Então vocês vão entender o apego. Mas resolveram aumentar absurdamente o valor, sendo que uma das coisas que realmente mudou e valorizou esse apartamento foi a obra que eu custei, né? Então ficou pesado pra mim, não tenho dinheiro pra isso e vou ter que me mudar. Porque não faria sentido eu pagar a obra duas vezes, né? Se eu pagasse a obra e o que valorizou, eu estaria pagando a obra duas vezes. Mas até aí, sei lá, burrice minha por ter acreditado na palavra das pessoas e agora eu me sinto no dever de falar a verdade. Mas aí eu vou separar em partes, tá? Então essa é a parte 1, fique atento pra parte 2. 11. 12. 15. 14. 13. A CIDADE NO BRASIL